O ministro do meio ambiente, Ricardo Salles, sobrevoou hoje a área onde o navio Estelar Banner está encalhado a 100 quilômetros da costa do Maranhão. De acordo com o ministro Ricardo Salles, não há nova detecção de óleo no mar, além do que foi verificado nos primeiros dias. Salles disse ainda que agora será aprovado um plano para retirada do óleo armazenado no tanque do navio e o ministério, o IBAMA e a Marinha trabalham para que tudo seja feito na maior brevidade e dentro dos padrões de segurança. O incidente ocorreu no dia 24 de fevereiro, após o navio deixar o terminal marítimo de Ponta da Madeira, em São Luís, com destino à China. A embarcação transportava cerca de 275 mil toneladas de minério de ferro e quase 4 mil toneladas de óleo.